Ok, estamos ao vivo no YouTube com vocês, ao vivo no Instagram, na minha vida, tá? Bem, pessoal do YouTube, amigos, nós estamos iniciando, nós vamos conversar um pouquinho aqui, mas já temos todos a entrada e todos chegarem no seu local, tá? Para a gente poder ter um tempo de chegar aqui, tá? Nós estamos aqui com o Matheus, o pessoal, o Renato, o que faz a Bela? Oi, gente, o que faz a Bela? E com o Mílio, a Lúcia. Ok. A Bela, quando você pudesse, vai lá no meu computador, vai estar dando o som, tá? Interessante. Tá bom? Agora, vamos para a Bela. Um minutinho. Um minuto para sempre. Nós fizemos uma aula com os professores no domingo, tínhamos duas aulas e foi muito bacana. E aí, nós achamos que foi muito bom fazermos hoje. Então, hoje a gente está encerrando a programação de aniversário, tá? Hoje a gente está realmente encerrando a nossa programação de aniversário e a gente está muito feliz em poder encerrar, porque a gente começou dia 18, quinta-feira, e estamos encerrando até hoje, encerrando com vocês essa programação tão especial dos nove anos da bebida e das celebrações do Dia Internacional do Yoga. Olá, o pessoal do Instagram que está entrando. Olá, todo mundo. Daqui a pouco a família lê as mensagens para a gente, tá? Quem está aí no YouTube conosco, tá? Por favor, se inscreva em nosso canal. Todo mundo está falando isso, eu ia falar, né? É o meu papel de YouTube. Se inscreva no nosso canal e também faça o carinho de curtir essa aula de hoje ou dá uns like, uns like mesmo, a gente tem outras coisas. E você pode ter perguntas para a gente aí, pode ir no chat, conversando conosco, a gente vai para a gente, tá? Então, muito obrigado por estarem juntos, que bacana. Nós vamos fazer uma aula experimental hoje, juntos, aqui no YouTube, vamos ver como a gente vai seguir nesse caminho da plataforma, ver se vai dar certo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Então, chegando agora, e aí, meus amigos, eu sou o Instagram do Instagram, olá a todos. Bem-vindo a todos. Ok, tá? Daqui a pouco a Fabi vai lendo da gente, tá? Tá legal lá? Ok. Muito bem. Então, vamos iniciar neste momento, tá? Pode colocar as quatro pessoas, talvez, que o mundo está aqui, que está acompanhando a gente, tá? Sim, e aí, então, agora, todo mundo pode acompanhar a gente. Podemos começar a aula? Podemos começar a aula de novo? Então, vamos. Um ano, dois minutos, dois minutos. Vamos lá, então, todos, praticar yoga, fazer uma prática de yoga. É a tradição da Shudraya Yoga. Yoga clássico que a gente segue aqui, pela tradição da Shudraya Yoga. Vamos começar? Quero convidar vocês, veintos, mantras com a gente. Na hora atual, para o Nabaon, para o Saraná, que é o mantra que sempre inicia nossa aula. Porque no começo da nossa aula, aqui na igreja, sempre nós temos uma parte de Bíblia. Bíblia é o conhecimento, é o estudo, é aprender as coisas. Então, o Saraná é um esperto em nós, um bom entendimento do professor e do aluno. Correto? E nos ajuda a nos entender. Bacana? Ok. Então, olheu-me, então. Pula-nos com as mãos. Feche seus olhos. Vamos em igual para Nabaon e vamos em joal, o Saraná, o mantra, para estar juntos. Conectados com uma fonte superior, uma fonte que liga os nossos corações, onde nós nos interessemos um pelo outro, pela felicidade e um corpo. Mesmo aqueles que nos queiram prejudicar, nós queremos o bem deles. Sempre. Sempre. Vamos vibrar uma aula que traga bem para a humanidade. Vamos juntos. Inspiramos. O... O... Amém. O ser sagrado que eu sou, reconhece e reverencia o ser sagrado que eu sou. Namastê. Namastê. Então, nós estamos iniciando essa prática de hoje com vocês, fazendo um caminho benéfico, um caminho que nos ajude a ter mais saúde nessa época especial. A gente tem que começar conversando um pouquinho. Alguém quer provocar algum ponto de pergunta e resposta entre nós? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Mário, eu quero uma pergunta para você sobre o yoga. O que é esse yoga que a gente está procurando nesse momento que pode auxiliar tanto nesse momento? A gente pode imaginar dois bois e nós temos um carro de boia. Para os dois bois puxar o carro de boia, precisamos cangar os dois bois. Certo? Qual é a canga? Cangar, se fala yuji. Cangar, dois bois trabalhados. Para transportar o mesmo carro. Quando cangamos esses dois bois e eles aprenderam a trabalhar juntos, eu penso que no começo eles não conseguem trabalhar muito juntos não. Mas, como treinam esses dois bois, eles levam esse carro de boia. Essa é uma imagem antiga dos mestres lá na Índia, em Iraná. Então, jungir, cangar esses dois bois se chama yuji. Ou yoga. Yoga. Então, o yoga é uma arte que coloca aquilo que está separado em nós unido. Que conecta o que está separado em nós. Então, o meu corpo está de um jeito, minha mente em outro, meu coração em outro. Então, eu tenho que se cangar e dar uma direção para que esse carro de boia, a minha vida tenha um propósito de pensar. Me dá uma sensação de, aham, esse sou eu. Depois, quando a gente está fazendo as coisas, a gente diz, nossa, não sou eu que está fazendo isso. Gente, o que eu fiz? O que eu falei aquilo? A gente vê a separação. Nossa, o que eu queria chegar? O que eu queria brincar? O que eu deixei o Mateus me convencer a brincar? Você também queria por ele, o Mateus. Porque eu deixei o Mateus me convencer e lá. Não é, compadre? Eu, não é? Eu fiquei raiva do Mateus que me levou. Não, eu fiquei raiva de mim. Ele me deixou ir em corrente do Mateus. Se eu tivesse integrado, eu falaria, vamos mais. Não, Mateus, não é minha parte. Por exemplo, mas integrado, o que eu faço? Eu começo a contar o mundo, responsabilizar o mundo pelas coisas. Por exemplo, nessa época de coronavírus, eu estou mais preocupado com a pandemia do vírus e não percebi que a minha responsabilidade é gerar saúde para mim, encontrar caminho de saúde. Mas separado entre a minha graça, que é o perigo externo. Claro que tem vírus muito mais perigosos que eu vou dar, muito mais detalhes. Se você lamber o seu braço, que agora, certamente, vai ter que alcançar as mentais para não comprar isso. Só de lamber o seu braço. E, portanto, nós estamos protegendo o tempo. Ele passa de cópia, circula toda a humanidade com nós todos. E, portanto, pode subir por nós. Então, esse é o propósito do Yoga, gerar em nós uma consciência de nos unir. Unir o que é? Três. Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e alma. Então, o Yoga é um estado de conexão com aquilo que é o meu princípio divino. Então, esse tipo divino tem uma mente. Ah, que raiva! Não, não é essa mente. É essa mente instintiva perdida. Qual é a minha mente? Um estado de comunhão com o divino, que é o que eu sou. E o meu corpo tem comunhão com a mente divina, com o espírito divino? Como eu digo, saudável no corpo inteiro. Esse estado, então, a gente chama de piota. Então, falamos de uma comunhão com Deus. Não ouça isso religiosamente. Ouça isso como uma harmonia entre todos os seus aspectos e uma conexão ao mundo sagrado. Se você sentir um sagrado baseado na ética, Deus já está perdido conosco. Correto? Sendo ético, está perfeito. É o propósito. E essa super consciência ética, este paramatma, Deus, não Deus com um conceito religioso, mas com um nível ético. O que é o nível ético? Fazer ao outro? Gostaria que o outro fizesse. Certo? Agir com compaixão. A compaixão é o mais brilhante movimento de manifestar o nível ético. Toda vez que estou chateado com alguém e alguém me chateou, se eu estou soltando com compaixão, eu vou piorar o professor. Por compaixão, eu acho bacana e não o cristão. Então, pensa com compaixão, com o coração. Em comunhão com o nível ético maior. Vamos chamar de Paramatma? Vamos chamar de Deus? Vamos chamar então de Buda? Vamos chamar então de Cristo? O Cristo de Cristo de Cristo. Vamos imaginar que o Cristo viveu na Índia? Correto? É bom saber que hoje o Cristo está expondo. Mas o Cristo que nós buscamos aqui é Cristo, uma comunhão divina. Então, quero dizer, Renato, Yoga é unir os separados em nós para nos devolver a comunhão divina vivendo uma vida sagrada. Vou pagar o seu salário sagrado. Vou receber o salário sagrado. Vou comer isso, que delícia, sagrado. Vou comer isso que não gosto, obrigado. Vou não pôr o corpo que é preciso. Sagrado. Sacralizar tudo. Sacralizar tudo. Até as coisas. Conseguimos isso? Agora vou colocar então minha peça no chão. Para quê? Para melhorar isso. Desimpedir aqui. Desintoxicar meu corpo. Para que eu consiga ter um corpo capaz de revelar o divino. Vou sentir o divino em mim. Ai, que dor nas costas. Ai, que dor de dente. É tão difícil encontrar Deus com dor de dente. Ou tem alguém no YouTube dizendo assim. O inferno existe. Todo lá sempre dor de dente. Então, vocês vejam. Fome. Os três aspectos da retragem. Fome. Fome. Sem prazer de afeto. Como encontrar Deus? Como encontrar Deus? Então, temos essas três questões de Deus. Não é? O sono. A fome. E o afeto. O prazer. E aí, a gente procura Deus. Então, daí os asanas. Daí a alimentação. Daí tudo que a gente faz de bacana. Vai falar. Como os adios. Vem sagia. O que acontece? O sagrado se manifesta. Deus se manifesta. O sagrado se manifesta. O sagrado se manifesta. O divino se manifesta. O sagrado se manifesta. Como? Mário, mas eu não creio em Deus. Não, você vai ver o Mário mais ético. Você vai ver o Renato mais nobre. Ele diz, estou em conexão com Deus. Você diz que pessoa bacana. É a mesma coisa. Pessoa ética. Pessoa nobre. Nobre. Deus. Ok, ficou bom. Isso que o Yoga não é o caminho do Deus. A gente traduziu no Deus. Mas o conceito do Yoga é consciência superior e o sítio mais elevado dos valores humanos. Esse nome chama de tágma. Ok? Legal? 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 Bacana. O que mais agora? Ô, Matheus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha? Como você vê esse dia internacional do Yoga e a questão do Yoga para todos? Boa pergunta. Eu acho muito importante, inclusive em continuidade ao que o Mário falou, essa questão de comunhão entre a mente e o corpo das pessoas. Isso é fantástico. E a internacionalização do Yoga através do Dia Internacional do Yoga também traz essa comercialização. Então, as pessoas conseguem falar sobre o assunto. As pessoas tiram as vendas dos órgãos. Elas conseguem enxergar, conseguem atingir o público maior de pessoas que estão nesse âmbito também. Estão nesse âmbito de buscar uma paz interior, uma conexão de si mesmo. E a missão que o professor Hermógeno trouxe aqui para o Brasil também de trazer para todo mundo do Yoga para todas as pessoas. Não está apenas para determinado padrão de vida de alguma pessoa. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam que o Yoga está além de uma sala de aula, onde as pessoas praticam apenas ásimas e ritmos, conseguem ter sensibilidade. Isso é uma consequência positiva do Yoga na vida da pessoa. Mas que no dia a dia da pessoa, a partir do momento que ela acorda, que ela enxerga o propósito do Yoga, aquilo ali é fantástico e está disponível para todas as pessoas. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente comemorar esse dia e mostrar para as pessoas que o Yoga não está por lá na Índia. Ele está em todos os anos. E nessa pandemia tem uma oportunidade maior, né, de divulgar o Yoga. Tem tantas lives por aí, né, Matheus? É importante que você lida essa troca de informações, né, entre outros. O primeiro-ministro do Departamento de São Paulo, dia 21, da Índia, ou da Índia Godwin, que foi o grande responsável desse tipo de Yoga de um balão. A gente falou aqui do Nino, que a ONU assinou que se fala extraposta da Índia. E o Yoga se tornou um patrimônio cultural da humanidade, em 2014. Um patrimônio imaterial da humanidade, para toda a humanidade. A gente falou aqui do Nino, não mais ao conteúdo do Nino, né. Nós somos muito gratos ao Nino, mas, sobretudo, ao conhecimento do Nino. Nós praticamos aqui não é o Pino do Nino. Nós trazemos para cá a sabedoria do Nino. A sabedoria do Nino é o que nós queremos na Índia, mais do que a cultura, a música, a dança. A gente aplicava um pouco no nosso dia-a-dia, mas não devemos também aplicar esses clientes. Também. A gente vai apresentar isso. Muito obrigado, Matheus. Eu queria perguntar, então, sobre essa questão do inverno, Bela. Fala um pouco, pra gente, desse tempo de inverno e que a gente pode, com uma prática aí do Yoga, pra esse tempo se proteger. E se derrubar a pergunta. Sim, esse é um momento em que a gente sente que o corpo esfria, receta, né. Sente até, nos nossos dias aéreos, né, necessitado de uma oxigenação maior. Então, uma das coisas que a gente pode estar trabalhando é a nossa conspiração. Os pranaianos, né, a gente tem uma variedade de pranaianos que nos ajudam nesse sentido. A gente está nos aquecendo dentro da váscara. A gente também tem outros pranaianos pra uma maior concentração, né, inclusive o pranaianos alternado, né, que é muito bom, muito benéfico. Mas a váscara, né, num momento assim que a gente está sentindo, é que um pouco, um pouco frio, ressecado, nos ajudam a aquecer os órgãos, a movimentar nossos órgãos. É tudo aí. Vamos pra gente ouvir. A gente podia praticar a váscara. É, a boa ideia. Me deu essa vontade. Vamos praticar a váscara? Todo mundo acertado bem. Pode ter a força de diamante também, que é muito benéfica. É, fica um diamante pra lembrar que ela é muito melhor pra você praticar váscara. Em pé é maravilhoso. Tá? Em pé, tá bom. Se você quer praticar em pé, então... Fica assim, em pé. Dá uma... Se eu vou praticar, é assim, Matheus. Aqui, ó. Tá? Ok? Renato. Vamos lá. Vamos? Juntos? Vamos lá, Renato. Então, nós vamos... ...esorizaria... Tem melhor ritmo. E esse é um... ... Ok... Tchau. A gente diz que acredita que é um... Dá um baratinho. Dá. Dá um baratinho. E não tem que estudar o outro, não significa nada. Então, dá um baratinho legal. Dá uma dica. Dá uma dica. E aí você fica lendo e você assegura novamente. Alguns praticam 50 minutos. Então, é muito bom. Quem fala que o vestido não funciona, acabou. Vai funcionando. Lembra sempre de abrir e fechar. Inala, abrindo. Cuidado, hein? Se não inalar fechando, ela vai ficar errado. Ela vai ficar assim, ó. Não, não. Ele tem ar. Então, abriu e... E vai. Isso que vai acontecer. Boa. 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 Mais alguma? Boa. Boa. Aí a gente tem a aspiração pernada. A esquina também pode ser praticada, né? Equivalmente. A gente pode também estar tapando na narina, né? Dois para a esquerda, né? Para a gente estar aumentando a nossa concentração, né? Definir aquela frequência, né? E aí a gente vai estar ativando a direita. Ativando a direita. Expirar só para a direita para aumentar o yam. Aumentar o fogo, tá? Aumentar a pinga ali em você, já usou uma energizada, né? Tava à esquerda e fica uns três minutos exalando e exalando só pela direita. Vai te ativar, vai te abordar, vai te energizar. Isso que é o trem em cima dessa época. Agora a gente não para. Eu praticava um minuto. Um minuto. Tava à narina esquerda. Só inale, tá? Ou usar a mão direita, como ouve. Usar a mão direita. No dia da aliança, acertava a narina esquerda. Pronto? Então, só inalando e exalando pela direita. Não adora lá. rentes da ponte fora, né? facts. Legal. Seria a mão direita. Emporda! Que carrinho perguntar na pergunta? Total tip. Pelo momento em que a gente fica tão tenso, muitas pessoas ficam em casa, né? E o que o yoga está se pode te ampliar um pouco desses elementos que a nossa mente queria deixar um pouco de uso? Sim, Matheus, e principalmente nessa época que a gente está ficando mais em casa, a gente fica pensando mais, a gente fica no estado de inércia, onde a gente só tem vontade de ficar deitado, fica sobre desmotivado. Então, a gente tem as tribunas, a gente tem tamas, trádias e sátua. Então, a gente precisa vibrar esses três estados, o estado de tamas, da inércia, o estado de trádias, que é o movimento, e o estado de sátua, que é a ervação mental, espiritual. Então, como que a gente faz? A gente procura encontrar esse equilíbrio. Então, uma grande coisa é não assistir televisão, não mexer com o celular na hora que a gente vai dormir. Então, antes de dormir, se você tiver, se você é acostumado a fazer isso, se você não consegue, você só consiga assistir, dormir assistindo o Netflix. Então, depois que você pode desligar, faz um pranayama, faz um pranayama quadrado, que o professor Irmózio dispôs para a gente, onde a gente respira três tempos, segura três tempos, solta o ar três tempos, e segura no vazio. Então, a gente pode até deitar tudo antes do dia. Isso melhora a qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa saúde, da nossa inspiração. É um pranayama muito benéfico. Então, a gente procura equilibrar esses estados. Então, a gente procura se observar. A gente olha e observa. Ah, mas como eu faço isso? Eu faço isso, estando presente. Mara falou sobre isso hoje, sobre a presença do aqui e agora. Então, eu me coloco nessa união, na união com o meu coração de principal. E aí, eu fico presente, eu consigo observar o que eu estou fazendo de mais ou de menos. Pratica e outra também, é maravilhoso. Não, 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 se esse é bom. Ok, Lila. Então, Bela, você falou que é quebrar alguma coisa, que está no estado inicial, quebra. Faz alguma coisa criativa, que melhora você, que te deixe mais frio, mais intenso, mais produtivo. Esse é um aspecto muito importante. Porque a gente não é saudável. Isso, e se policiar, eu estou pensando, não, eu vou mudar esse tratamento, sou eu que penso. É a minha consciência que penso e é um plano de mim. Então, a gente procura, se você não consegue controlar, procura uma coisa boa para você. Escuta uma música, uma música de malidade. Leia um livro. Faz passeio de bicicleta, faz uma caminhada. Respira, medita. Então, a gente procura seguir o padrão onde a gente quebre esses estágios. Bacana, legal. Então, eu acho que nós chegamos no ponto bom. Vamos adquirir os astas, né? Vamos lá? Vamos para os nossos astas. Vamos iniciar a nossa teagem. Ok? Começa? Você, você? Quem começa? Ok. Então, vamos aquecer a nossa coluna, né? Para a gente poder, para a gente poder, para a gente poder, para a gente poder mais complexos. Sim, sim. Então, vamos para o gato. Então, a gente coloca na posição de pata-coia, levo o queijo. Vamos permanecer na postura, os problemas distantes. Vamos para o gato. Obrigado. Saúde. 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 Vamos a identificar. Devagar, amado, grande, 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 espiritual. Bom, agora nós podemos ir para o outro lado e vamos para a costura da flecha. Levamos, então, a mão direita, o braço direito, a perna esquerda, braço direito, perna esquerda. Tenta manter a mesma mão direita, o braço da perna, ok? E alonga, alonga, puxa o braço para a frente. Imagina, uma porta puxando o braço lá em frente e sua perna lá atrás. Mantenha a sua perna, respira, suave a sua perna, observa a sua perna. Enfim, do outro lado, reino à direita, braço esquerda. Ombro é bem. Puxa esse ombro. Impulsa o quadril para trás. Não tenha consideração. Vamos reclamar. Quer lembrar os amigos que estão aí no Instagram? Se quiser ter uma imagem mais horizontal, vai no YouTube, clica também no YouTube, seu computador, no canal da Ayurveda, Ayurveda, Ok? E aí você tem a imagem horizontal. Ah, lá, cara. Agora vamos lá para o camelo. Camelo, os braços. Faça conta deitada ou conta de pé. Depende de você. Continho de pé ou cara deitada. Faz o contrário, tá isso? faz a porta de pé para facilitar as pessoas. Pronto? Vai ser com a pontinha de mão. E quem tem facilidade, vai para o pé. Para você fazer, terá espaço completo. Bacana. não trava a sua inspiração. Vai ser com a mão na frente. Contrai os núcleos. Protege os apoiados. Abre o mundo. Abre o coração. Ou contrai-se. despeio que a sua cabeça é contração. Solta. Sem posição, sem afundar a pressão. Solta. Vamos pra caramba. Muito bom. Continua, cara. Sim. Vamos para a cobra. Traz as suas duas mãos no chão. Na mesma altura do seu ombro, coloca as mãos embaixo dos seus olhos. Abre o seu peito. Não deixe seus ônibus encostar aí nas suas orelhas. Não empolgue o escoço. Cresce. Você pode juntar as duas pernas, esticar os pés. Se você tem alguma dor na coluna, você pode fazer com as pernas bem afastadas. Alivia a sua mão lá. Inspira. Levanta um pouco o seu olhar. Budhyangasana. Acorda. A bateria de glacia testa, como é o outro? Sim. Eu tenho dois truques. Sorria. Experimenta sorria. Soltou a terra. Tem outro. Fechamos olhos. Isso. Aí. Feche os olhos e relaxa completamente o seu passe. Eu se grandeza. Cuidado no frio da testa. É bem de botós. Respira profundo, Sente o seu corpo. E a gente vai descer, a gente vai criar o que são os portugênios. E a gente vai fazer da mirada na postura da roda. Vamos pegar mais os pés, o que é atrás. Segura e eleva. Massageando o seu abdômen, a sua barriga. Isso. Pode fazer um movimento. Respira. Se cansar, solta o cervical. Construa a postura. Abre o sol da cervical e retoma o da braça. Atenha a sua respiração constante. Abre os olhos. E desce devagar. Traz os seus tontos pés no seu dedinho. Traz a sua pés no chão. Anonga as suas pernas. E relaxa completamente. Solta as pernas. E não ficar deitados. Coloca o rosto do lado. e descansa no momento. Seca a paz. E vamos subir de lateral. E a gente vai para a postura carcaxiana, a postura do corpo. Essa postura é uma postura muito benéfica porque ela nos dá coragem e o pré-revisito básico para a nossa evolução nesse mundo, nessa vida é a coragem. A gente precisa de coragem. E eu falo que quando a gente tem coragem, a gente dá o passo e a vida nos dá o chão. Então, a gente já dá o passo para essa confiança. Vamos lá? A gente vai dar, vai colocar a nossa mão uma distância entre os dois palmos e os dois palmos. Isso. Prazer. Então, eu vou levantando o meu palmo de ar, flexionando meus corredos, trago meus dedos aqui no início e bem devagar a gente se desperta. respira. E desce os pés. Abre um pouquinho seus pés. Senta, se conecta com a perna, a mão e a área. Respira profundo, respira. Respira bem mais. Mateus. Vamos subir bem devagar, ficar com os pés. Mais silência. Vamos abrir os nossos pés, a mão e os nossos ombros. Com a mão direita, a gente vai apoiar o chão. Quem não conseguir apoiar o chão, quiser um apoio, pode colocar o bloco, não é isso? Pode colocar o bloco, pode colocar o bloco, eu vou conseguir tirar aqui o telefone. coloque o chão no chão, a mão esquerda desceu, subiu lá atrás, alinha os dois braços, mantém o direcionamento por olhar na ponta do seu dedo, lá em cima, alombra, não perder a respiração. Sente no meio de 500 pelo seu mão direita, vem da terra e sobe em direção ao céu. Vamos subir. Propósito. Vamos agora, a gente vai a mão esquerda no chão, à direita nós seguimos. Alinhamos os braços. Isso. Agora vamos espessinho, bem devagar. Agora vamos fazer esse começo do primeiro, que é o pulo do ação. O pulo do ação. Está pegando, Deus, está chegando. Então, vai lá, perto dele, na grande pulo do ação. Vamos se separar esse pulo do ação. Então, nós vamos começar apontando para a frente. Em relação aos dedos, vamos começar apontando para a frente, desce um pouco para o rio, mantém, muito, muito, de tensionamento do olhar, um pouco fixo na parede, concentra, vamos subir um pouco, variando para o dedeiro número dois, um pouco inclinado, e vamos preparar para ir até o limite, onde o nosso corpo consegue ir. Com a tranquilidade, respeitando as limitações do nosso corpo, respirando, respirando, vamos voltar, apoiando as duas mãos, o dedo direito, para um impulso, a gente vai fazer a perna esquerda, para a frente, e vamos para a frente, vamos para a perna direita, para a braça, agora, virar, para a braça, virar, é o nome de um grande guerreiro, virar, não é? Marra virar, o grande guerreiro, o nome é virar, então, virar, virar, Então, vamos lá, e as mãos, vamos direcionar, vamos respirar, descer um pouco, frio, um inspirou, subiu um pouco, permanece, um inspirou, mais um pouco, e vamos, subiu mais um pouco, e aí, vou, 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 apoiar os direitos, e dá um piso, vamos plantar a perna direita, isso, dá uma bonzinha, né? É muito bonitinho, que legal, não é? Não, é nosso piso, eu? É, Então, vamos fazer uma prática para a gente poder colocar a nossa energia bem ativada. Vamos lá? Respira fundo. Vem comigo. Vamos lá. Braço esquerdo, batidinhas. Cara no fundo. Braço esquerdo. Direito. Respira. 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 Aqui, limpa para fora. Ó, cruzando, alternado. Região pitoral. Região central. Ó o fluxo. Limpando mesmo. Respira. Respira. Agora, aqui atrás, na região renal. Vem comigo. A mesma coisa. Lala um ladinho no seu joelho. Solta, solta, solta ali. Respira fundo. Respira fundo. Vem no seu rosto agora. Lala o seu rosto. E agora, vamos fazer o pancha, marra, buta, mudra. O mudra que entrega os cinco elementos do único mudra. Ok? Dedinho mínimo. Crava. Aqui na curvinha da narina, como gosta. Bem a unha. Bem a unha. Como que eu sei que eu servei o ponto? No orino. Tá? São marmas. São pontos de marmas. São pontos de marmas. Aqui. Dedo da aliança. Vai pegar a curvinha da sobrancelha. Dedo da aliança. Vai pegar a curvinha da sobrancelha dos dois lados. Mantém os mínimos. Coloca o da aliança. Na curvinha da sobrancelha. Pronto? Aqui pegando terra. Aqui pegando fogo. O dedo médio. Vai pegar o bolinho da têmpora. O dedo médio, vai pegar o bolinho da têmpora. O dedo médio, vai pegar o bolinho da têmpora pelo lado. O médio. Da aliança, a aliança. O médio vai. Isso. Isso. Então, ó. Mínimo. Base da nasal. Da aliança. Olha lá. Curvinha da sobrancelha. Contra o seu cancéreo. Aperta a dedão. São dedo errado. Dedo médio. Aquele é a curvinha. Aquele é a parte temporal aqui. Excelente. Pegando o elemento arco. Agora, com o indicador, tem que ter a curvinha superior da orelha. Aperta. Vai manter todos os dedos, hein? Um, dois, três, quatro. Indicador, tem a curvinha superior da orelha com a sua face, a sua têmpora. Se apertar, dó. Certinho, dó. Sobre os polegares. Olhem os polegares. Olhem os polegares. Olhem os polegares. No buraquinho do ATM. No buraquinho da articulação medicular. Elemento arco. Fiquem. E vou repetir os elementos. Terra. Fogo. Ar. Espaço. Étero. Buraquinho. Elegante. Água. Pegou a boca. Aperta todos os pontos. Olhando pela fresca das suas mãos, pela grade das mãos, aperta um pouquinho. Ideal. Um minuto. Muito bom. Fez o dedo. Olhem bem pra frente. Vocês vão fazer junto comigo. Vocês vão sentir agora o que acontece. Inala. Suavemente, solte as mãos e olhe pra frente, sem movimento. Solta as mãos e olhe pra frente. O que acontece com a visão? Limpa. Clareira. E pacifica. 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 Eu não estou sentindo os pontos. Pacifica. Pacifica. E elementos. E elementos. Os cinco elementos integrados. Eu vou gerar melhor. Certo? Eu vou ouvir melhor. Eu vou ouvir melhor. Eu vou sentir melhor. Eu vou manusear melhor. E vou ter o gosto melhor. Não é demais? Um lugar dos cinco elementos. Pantia. Márbuka. Doerê. E uma área fideosa. Conexão para o frio. Aí a gente pode fazer subitativamente, né? Põe o final do seu trabalho. Nós colocamos o Pantia Márbuka. Pantia Márbuka. Doerê. No finalzinho. E até agora eu falo que a maçã... Tá? Bacana? Então vou fazer agora uma reação. Vou fazer antes, pois. É, vou fazer antes o... Sui na mascarra de apartamento. Tá? Vou ficar um pouco para trás. Renato um pouco para frente. Você vai cair com a Deus. Que aí nós vamos fazer dois lugares. É o sui na mascarra curtinho. Tá? Ok? Pode ser no seu elevador, se tiver tempo. Descer o elevador. Só não vai ficar quase nada. É o melhor para fazer o seu caminho. Então, vamos juntos. Unam suas mãos. Tá? Dá vontade de colocar música, mas vamos preparar o instrumento para isso. Então... Vai lá. Olhem para frente. Você vai seguindo a sua mão, elevando os braços, olhando a sua mão manual. Começa a abri-la, inalando. Abrindo. No meio do caminho do muro para trás. Começa a exalar e vai abraçar suas pernas por trás de você, puxando a cabeça em direção dos joelhos. Não empolga sua distância. Puxa suas pernas. Puxa suas pernas. Puxa sua pernas. Agora, empurre as canelas ou joelhos. Levante seu peito e vai para frente. Posta os quadrinhos para trás. Tá? Levante um pouco do seu boxe. Levante um pouco do seu peito. No zero. Não solta de uma vez relaxando para baixo. Empurra. Alonga o peito. Três. Alonga. Dois. Um. Solta. Peito para frente. Levanta um queijo e abre os braços. Inalando até lá em cima. Inalando. Una as mãos. Daqui para baixo, exala suavemente. Compreendente de direção. Se conectam com... Adityaya. Om. Adityaya. Om. Suryaya. Om. Vitaya. Os nomes do sol. Todos os seus nomes. Conectam o sol interior. Aquele nível da decodagem, da compaixão, da ética, da união. Vamos de novo, então? Uma sequência. Vou falar só. Não da noite. Mas uma vez depois vou fazer só. Im. Tá bom? Elevando as mãos. Im. Começa a abrir. Segura o ar. Na meio caminho. Flexão. Avançado. Solta no ar. Solta no ar. Puxa as pernas. Solta o ar. Empurra as pernas. Inala. Olhou para frente. Empurra. Solta. Exala. Braço aperto. Queixo alto. Inala. Subindo. Olhou as mãos. Exala. Descendo o seu coração. Fazendo prana massana. A oração com o doutor. A Maria tradução de que asana é orar com o doutor. Vamos orar com o doutor? Tá? Eu vou dizer então. Inala. Ir. Exala. Es. O que eu vou fazer sendo humano é do sol. Tudo bem? Vamos juntos? Im. Om. Surya. Es. Om. Surya. Im. Om. Surya. Es. Relaxa. Om. Surya. Im. Om. Surya. Es. Om. Om. Surya. Yan. Nam. Um pouquinho de nervosa, vocês podem? Vamos lá? Im. Es. Im. Es. Im. Es. Im. Es. Suyai. Im. Es. Im. Es. Es. Im. Es. Im. Es. Im. Es. Im. Es. Im. Es. OM MAJAYA NAMATAYA OM KILANYAKAVAYA NAMAH OM SURIANAMARA NAMAYA NAMATAYA Espírito fundo ... Maravilha, Senhor. Agora vamos descer, separa os seus pés, agacha de novo em uma lastrena e coloca no espaço, e coloca também chamado no lugar e no lugar do escuro de braço. Vá de bacana? Respira juntos. Coloque as suas mãos no chão para trás. Caminha para trás com as suas mãos. Pronto? Caminha para frente com os seus pés. E faremos agora a prancha de suba. Vou dar uma pequena variação com a mão em nuque para ficar com todo o fundo. Retorne devagar, olhe para frente, inala. Traga uma perna, traga outra perna. Preparados? Faz o 4. Tenta levar o joelho ao chão, se puder. Torçou na cabeça do lado do bolso da perna. Retorna. Vamos subir aqui na mesa. Subiu, cabeça no braço. Retorna. Troca a perna. Leve o bolso por lado do bolso. Retorna o joelho no chão. Retorna. Pise o chão. Senta. Ok? Traga uma perna. Coloque a outra perna, se puder, sobre a primeira. Se você preferir, pegue a sua rodadinha, pegue a sua coalinha. Dá uma erguida nos seus riscos. Você dá uma quietinha. Isso ajuda muito. Tudo bem aqui? E a gente faz assim. Então, o Mudra e a Bela recolhendo a nossa. Tá? Ela vai nos levando do Mudra e a gente vai viajar com a Bela. Pise a Bela. Minhas areias. Boa noite. Vamos voltar do mesmo lugar que a gente fez com os dois dedos. nas marinhas. O dedo da aliança, aqui na corvinha da soberanagem. O dedo médio nas trânsulas. O dedo indicador, aqui na corvinha da orelha. E seus polegares, aqui embaixo da sua orelha, tem uma transmissão de seu lado. Continua. Feche os olhos. Respira do fundo e bem. Sente o chão embaixo de você. A terra. A terra é o seu tanque, sua casa. Cuide dele com respeito e reverência. Consagre ele. Se conecte com a água. Imagine um guia de águas correntes, caminhando. Coloque os pés numa pedra. Sinta a temperatura da água. Sinta a força da água. A persistência. A água é capaz de curar a manáxia. A água é o seu sangue. O sangue que forma as suas vidas. Se conecte com a energia interna. A sua respiração. Sente o ar entrando lentamente através das duas marinhas. E percorrendo todo o seu corpo. Movimentando toda a energia interna parada dentro de você. Aquelas águas. Aquelas águas sujas e paradas que tentamos guardar dentro de nós. As más águas. As más águas. As más águas. O ar. As más águas. As más águas. Se conecte com o fogo. O sol que brilha dentro dos nantulares caleados do seu coração. Abra as cordas desse Salvador e deixe que esse sol brilhe e formine todas as suas mãos. A terra é o seu corpo, a água o seu sangue, o ar a sua respiração, o fogo é o seu coração. Se conecte agora com tudo o elemento, o éter, o elemento sutil, aquilo que está além do que se vê. O plano é contido no ar que respiramos, a energia vital, contida mais ou menos do que comemos. Procure escolher essas animas com alimentos frescos e saudáveis. Procure policiar seus pensamentos. Não se aprofrie dos pensamentos e das ideias das outras pessoas. Pela, abro, ar, fogo, espaço. Nós não caminhamos na vida, nós somos a vida em todo o seu espírito. Sinta a força dentro do meu espírito. Respeita o fim diferente. Relaxe as mãos, coloque as mãos nas respostas. E relaxe com outras mãos. E agora, vamos subir as mãos. E para a mão de lá, se não se sente. E a doada, a doada, a doada. E a doada, a doada, a doada, a doada. Nos dê toda a luz da cantoria, nos livrando da escuridão, que a nossa prática tenha sido para um bem maior, para o nosso bem e o bem de todo o meu Deus. E juntos temos o mesmo Deus que habita o mundo, é o mesmo Deus que habita em nós. Amém. 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 Terra, meu fogo, água, meu sangue, a meu sopro, como o meu Espírito, como o amor. Que nós, e todos os seres, protejamos os seres. Que nós, e todos os seres, sejamos os seres. Que haja paz, paz, paz. Paz para o corpo, paz para a gente, paz para a gente. Tchau, amigos. Tchau, amigos, todos os lugares aí. Namastê. Namastê. Muito obrigado. A ligação no YouTube, vocês assistirem lá. O canal da Yurvinda Terapias. Ok? Tchau. Tchau, amigos. Tchau a todos. Tchau, obrigado. Tchau, muito obrigado. Namastê, gente. Tchau, obrigado. Ok. Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.